Eu canto o samba porque só assim me sinto como um pente Eu vou ao samba porque longe dele não posso viver Como ele é o primo de fato uma velha espiridade Se ficou sozinha e me fez socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou O samba é alegria falando coisa da gente Se você anda tristão no samba fica contente Segura o chão, criança, vou te fazer um carinho Levando o samba de leve nas cordas do meu camarim Eu canto o samba, eu canto o samba Começam assim me sinto como um pente Eu vou ao samba porque longe dele não posso viver Como ele eu tenho de fato uma velha espiridade Se ficou sozinha e me fez socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Dinheiro na mão é vendador É vendador Na vida de um sonhador De um sonhador Quanta gente aí se engana Em cada cama conta a deusão Que sonhou E a grandeza se desfaz Quando a solidão é mais Alguém já pagou Mas é preciso viver E viver E viver Não é brincadeira não Quanto jeito vai se virar Cada um perto de si E a irmã desconhece irmão E aí Dinheiro na mão é vendador Dinheiro na mão é solução E solidão Dinheiro na mão é vendador Dinheiro na mão é sociedade E solidão Dinheiro na mão é vida E vida boa Na vida de um sonhador, de um sonhador Quanta gente aí se engana E cai na cama com toda ilusão que sonhou E a grandeza se desfaz quando a solidão é rara Mas alguém já falou Ai, isso é preciso viver E viver na brincadeira não Quanto jeito é se virar Cada um trata de si E irmão desconhece não Dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução e solidão Dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução e solidão Insolidão 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 Insolidão